Também era um homem, que a mulher dela era murcha, e depois ia-lhe todas as noites à meia-noite. E depois fazia-lhe uma benção, ao homem. Eu te benzo com a fralda do meu cu, até que eu me venha nos perto de tu. A mulher dizia-lhe assim todas as noites. Mas ele via, até que um dia levou-lhe uma enxada para a cama e diz assim... Agora voltei-lhe a dizer que não me vais a vencer. E depois que ela contestava a dizer, eu te benzo com a fralda do meu cu, até que eu me venha nos perto de tu. E ela agarrou a enxada e ele diz, eu te benzo com a casa desta enxada, nem que eu te mate tu não digas nada. Ela era murcha. Ela era murcha, ela era murcha, e dizia-lhe o homem quando ia trofado. No segundo ponto. Tchau, tchau. Obrigado.